E eu, tão serenho, vivo a noite perdida Diga sofrido, tão sofrido E na saudade por alguém que eu ainda não vi Me mantendo o homem que eu ainda não vi Pra se salvar Eu só quero calma que eu ainda não vi Só pra o vento da paz e confiar Nas braços de vidas Só o resto do vento E você não vai me lembrar E eu, tão serenho, vivo a noite perdida E eu, tão serenho, vivo a noite perdida E eu, tão serenho, vivo a noite perdida Jerusalém Jerusalém E eu, tão serenho, vivo a noite perdida E eu, tão serenho, vivo a noite perdida E eu, tão serenho, vivo a noite perdida E porque quer lugar Que quer lugar Que quer lugar Eu quero lugar Que quer lugar Eu sou o comigo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL